Entre Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D, o Londrina participa da nona fase de mata-mata em toda a temporada. Na Copa do Brasil, o Criciúma ficou para trás depois de uma vitória em casa e uma derrota em Santa Catarina. Na sequência, o adversário era o Grêmio Barueri. A classificação para a terceira fase veio após dois empates. O primeiro, sem gols, em casa. No outro jogo, o placar de 3x3 favoreceu o leque, por causa do maior número de gols marcados fora de casa. Contra o poderoso Santos, o Londrina venceu o primeiro confronto por 2x1 no Estádio do Café. Na Vila Belmiro, porém, Robinho deu um show e acabou com o sonho Alves Celeste na Copa do Brasil. Mas então vamos para outro campeonato. Na Série D, até agora, o leque já passou pelo Santos do Amapá nas oitavas de final, com uma vitória fora e outra em casa. Roteiro parecido foi o das quartas de final, contra a Napolina. Vitória no jogo de ida em Goiás e empate aqui em Londrina, que garantiu acesso. No campeonato paranaense, o Tubarão também mandou bem. Nas quartas de final, bateu o Jota Malusceli nas duas partidas. Na final, foram dois empates contra o Maringá, e o título só chegou depois de uma emocionante disputa de pênaltis. Mas calma aí, não está sentindo falta de nada, não? Qualquer semelhança, não sei se é só coincidência ou não, mas é uma semifinal de campeonato. Como não falar da semifinal do paranaense? O jogo de ida foi em Curitiba, Atlético 3x1. Aqui no Estádio do Café, a tarefa de reverter a vantagem ficou ainda mais complicada após Marcos Guilherme abrir o placar para o rubro negro. Era preciso, então, fazer quatro gols. Meta cumprida. O Rei Arthur, com três anotados, e o Camaronês Joel, levaram o Alves Celeste adiante no estadual. Qualquer coincidência é encarada como superstição. No último fim de semana, no nono mata-mata que o Londrina disputa este ano, o Alves Celeste perdeu para um rubro negro, em um jogo de ida, outra vez por 3x1. Quando eu vi aquela situação e o Londrina reverteu, eu já falei, o Londrina foi campeão paranaense naquele jogo, né, porque lógico que viria os outros dois jogos, mas numa virada daquela dificilmente iria tirar o título do Londrina. Então a gente se espelha nessa equipe que meus companheiros que estão aí, que conseguiram esse resultado e quem sabe sábado a gente não faz mais um resultado épico.